A gente vai falar do Calu Cabelereiros, onde ele está esperando por você, você que vai se preparar para as formaturas, casamentos, aniversários, as festas de final de ano, vem aqui no Calu. Você vai encontrar profissionais renomados. Tem o Chiquito, que já é renomado em toda a região, tem qualidade para você, trazendo novos cortes, o New Style. Tem também os meninos, o Wesley, tem o Jonathan, que é cabeleireiro, maquiador, a Claudinha, que faz mega hair e muito mais. Então, na hora de você renovar a sua coloração, renovar o seu corte, vem fazer o seu mega hair, vem aqui no Calu, reserve já o seu horário. Agente-se, 1836225470 e pode vir pessoalmente na Bandeirantes 1338. Eles trabalham com a melhor qualidade, a linha da Kerastase. Então, aproveita, passa aqui.